são novidades quentíssimas que vocês querem, então toma! Fala cremosidades, eu sou Guino Cremoso, repórter das Núvidades Quentíssimas, nesse vídeo de hoje, no momento inicial, trago para vocês algumas atualizações que eu vi hoje no tweet do Donde, isso mesmo, começando pela skin do Pach Cefalossauro, gente, olha só! As animações eu já mostrei para vocês no nosso último vídeo das Núvidades Quentíssimas, então hoje eu mostro só essa skin, gente, a skin eu achei bem bonita, achei mesmo, só que eu estou achando ela sem vida, sem cor, entendeu? Aqui eu não estou saturando a imagem para ficar mais colorinada, está do jeito que o Donde mostrou, tá gente? Só que tem um detalhe muito interessante, nesse vídeo de hoje ele mostrou para a gente o novo sistema de customização de skins, ou seja, vocês vão poder fazer skins personalizadas e do jeito que vocês querem, esse Rex aqui, gente, ele pegou e começou a mudar as cores dele assim ao vivo para a gente, tá? Quem joga The Isle, quem assiste, sabe que a skin do Rex não é assim, tá? E ele estava modificando ela para a gente, e ele até disse na live que nesse exato momento, né, durante que ele estava na live, um funcionário, né, uma pessoa da staff, estava inserindo o novo sistema de customização de skins no jogo, que bacana, né, estou muito ansioso. E não é só isso, ele mostrou para a gente também esse novo mapa de deserto, gente, gente, é um deserto muito lindo, eu quero jogar no deserto, quero muito, gente, nossa, nossa, eu fiquei apaixonado, deem uma boa olhada. Agora, vamos ao vídeo e vídeos. Fala, cremosidades, eu sou Guido Cremoso e estamos aqui com mais um vídeo e vídeos de... D.I.O. Galerinha, nesse vídeo e vídeos eu tenho uma presença ultramente VIP, ultramente especial, que é ele. Vocês me pediam muito para que ele aparecesse de novo. O macaco velho das gravações, Neon. Dá um salve aí na galera, Neon. Gente, o que é que é isso? Que cremosidante, mano. O Neon voltou, gente. Depois de tanto tempo, sumido aí, atualizou para o Dev. Mentira, ele não me chamava para gravar. Ah, que mentira. É mentira! Uma falsa dessa. E hoje nós estamos aqui de Alocerius. Qual o nome dele? Alocerius. No prelude realismo, galera. É isso aí, ó. Prelude realismo. E vamos ver em que perigos vamos nos encontrar hoje. Gente, eu estou com um alo aqui, que ele é 0,95, tá? Não estou 100% adulto, né? Estou com uma fominha ali, como vocês puderam ver agora. Vamos ver o que é que a gente encontra. Se eu encontrar alguma inteligência artificial aqui para visitar, corodromeo, velo, essas coisas, vou me alimentar, né? E como vocês bem sabem, como sempre nos servidores de DI, a grande maioria de jogadores são carnívoros, Se possível, nós vamos nos alimentar de carnívoros, né, gente? De players carnívoros. Mas, se não tiver outro jeito, nós vamos caçar carnívoros, tá? Aham, sim. Gente, olha o anel aqui, gente! Nessa noite, amor! Já acabou, Jéssica? Isso, senhora! Amei, amei! Grita mesmo, grita mais! Acho que um grito só foi pouco. Gente, eu sou magrinho ainda, perto do... Olha o tamanho da buzanfa, dessa senhora. E ele é um macho, fêmea, alfa, matriarca. Opa, piscitaco, eu preciso desse piscitaco para sobreviver, tá, senhora? Só eu que não testamos bot, meu Deus. Esqueci como era difícil caçar esses bichinhos assim, com carnívoros. Eu tava jogando de herbívoro. Né? Tem muito tempo que eu tava jogando de herbívoro. Ó, tem um detalhe, você precisa saber. Sempre que você escutar bot assim, a inteligência artificial, tem uma grande possibilidade de ter outros carnívoros na área, entendeu? É, porque é bem rápido, você tá passando e... Olha um aqui, um piscitaco. Tá com fome? Minha fome já tá branquinha de novo. Come ele aí. Aconteceu, vou beber água. Ó, você sabe que com a Lossauro a gente não briga com o Cerato, né? Nem se quiser. Nunca. Nem se quiser. Nunca. Nem se quiser. Nunca. Um Cerato solitário. Eita, poxa! Um Rek Sub. Nossa, eu matei esse daí ontem um. É fácil matar ele. Levou uma. Só vai você. Ai, eu preciso que você me morder. Gruda nele. Morreu. Credo que me churro. Iiiiihuuu! E ele tava escondido dentro d'água, era? Eu acho que tava, hein? Nossa, ó, já parei de sangrar e olha o tanto de mordida que ele me deu. Eu já parei também. Pô, mano, mano. Nossa, esse Rek Sub deve tá triste, hein? Ontem teve um que quase me matou, tava com tanto lag, mas eu matei ele. Nossa. Mas você viu o tanto de mordida que a gente teve que dar, né? É porque ele dá dano, não dá sangrar muito. É. Não, não foi muita mordida, não, hein? Foi, foi bastante. Não, e ele é mais rápido que a gente. Se ele quisesse correr, ele tinha corrido. Vou ficar aqui na carcaça. Quer fazer um ninho, a princípio? Bora, coloca aí um ninho também. Gente, eu vou colocar um ninho aqui e vamos ver o que que acontece com essa carcaceta aqui. Se a gente não vai conseguir defender ela e tudo mais. Vou achar um cantinho aqui. Aqui assim, ó. Bem interessante, eu acho. Vamos lá. Ai, que bacana a animação de ninho, gente. Pronto, agora é só repousar aqui em cima dele. Ficar aqui chocando nossos ouvintes. Vamos ver o que é que vai acontecer, gente. Estamos a sujeito a qualquer barulho, a qualquer momento. Oi, carcaça de Rex. Tem um tempo de tempo. Sim, sim, as carcaças estão durando bastante. O negócio é, se aparecer algum predador aí, a gente só tem que mostrar a carcaça. E o bom é que, tipo assim, a gente não precisa mais colocar comida no ninho, entendeu? Isso aí estava muito sem sentido. Finalmente. E o Donnie estava desenvolvendo o negócio de pegar os bichos na boca. Né? Eu estou esperando. Ai, tanta coisa boa, né? Que a gente está esperando no jogo. Tu fica atento, viu, senhora, dentro do jogo aí. Vai fazer que nem aquele dia que a gente botou o Ninho de Acro lá no Rogue. Aí eu digo, Neon, tu está de olho, né? Estou? Nossa. Aí eu, deixa eu só dar uma olha. Quando eu olhei, o Spin já tinha gritado duas vezes do meu lado. Já, já. Nossos dois filhotinhos estarão prontos para serem chamados. Uma hora depois. Que jeito, acabou de aparecer dois Spin e roubou nossa carcaça. Bem na hora que não tinha ponto para chamar a criatura dos filhotinhos. Eu vou quebrar... Eu quebro o Ninho, não, né? Eu vou deixar, já que está com os ovos e está escondido. Aham. A gente está me perseguindo até agora, por isso. E aí? Ele está me ameaçando, ele vai tentar me perseguir. O bicho está me perseguindo aqui. Aí você... Neon! Eu não acreditei, não. Porque eu tinha nem capaz de sair, tipo, eu tinha dado, sabe, estava vendo ali o Discord. Na hora que eu volto, o Spin estava na minha fuça gritando. Seu Correio. Nossa, aquele dia eu fiquei... Como é que esse leon diz que está cuidando e está igual uma pongará? Nossa, mas não faz nem 10 segundos que eu tinha clicado. Olha o que sabe para ver a conversa. É que é muito depressivo ficar aqui parado. Fica aqui na carcaça. Ah, estou vendo o Orodromeus ali. Porque se aparecer alguma coisa maior que a gente, tipo Rex, Spin, essas coisas, a gente mostra a carcaça para eles. Ah, uma mordida de Spin acaba-se durante o tempo que ele está correndo. Não, mas dá tempo de a gente vazar, a gente é mais rápido. Me falaram que Spin pega a gente? Não, no bot pega. A Giga também pega a gente no bot. Mas correndo normal, não. Mas tipo, nós temos que estar bem perto deles, né? Mais ou menos. Olha o Jota Paula ali, agachadinho. Eu sei que tem carno perto daqui de onde a gente está. Vamos entrar, ninguém vai pegar esse ninho, irmão. E você está pedindo para uma mãe abandonar o ninho? É. Meu Deus. É meio difícil. Isso é impossível. Então, galera, esse primeiro vídeo da nossa saga da vida de Alocerias aqui no Prelude vai acabando por aqui. Se gostou, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Compartilha esse vídeo com os seus amigos lá no seu WhatsApp, no seu Facebook, nos seus groups do Discord. Galerinha aqui do Prelude, muito obrigado por ter gravado esse vídeo comigo. Comentem aí, tá? 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 Obrigado.